Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Hoje a bancada está florida, no dia 9 de março, um dia depois do dia da mulher, exatamente, choveu a hora, exatamente 21 horas e um minuto, recebo belas flores no nosso jardim da Vale TV, certo? Hoje é o que eu vou apresentar, a Joyce Petter apresentando as convidadas. Vamos começar, acho que... Ah não, tem que avisar antes, senão o Canis vai me xingar. Vocês podem assistir a Vale TV por quatro opções, a internet pela valetvplay.com, vocês podem assistir também baixando o aplicativo no celular de vocês, o Android no iPhone, pelo canal 14 que vocês estão assistindo agora também, né? E ainda pelo Facebook, certinho, gente? Bom, eu vou começar, um dia tão especial, eu acho que essa semana é o primeiro dia, hein, Rodrigão? Primeiro dia de mulheres, só mulheres assim? Completamente? Ah, então tá, tá. Eu acho que é só hoje. Todos os dias? É porque eu estava muito... É que eu estava muito ocupada, né, gente? Eu estava também participando da FIMEC e é uma coisa importante salientar. Ela é considerada hoje a segunda maior feira do mundo e ela acontece em Novo Hamburgo. Eu achei, assim, como empresária, representando a Cepos Mundi, Aline, Estiras e EVA e a Seroton, que foi uma feira muito boa. O público compareceu, público que não veio no ano passado, né? Apesar dos estandes terem sido os mesmos, se eu não me engano, foram 536, segundo a informação do Márcio, diretor da feira, e reanimou o público na questão de vendas, principalmente em setores de máquinas. As máquinas pesadas geralmente não vendem muito e quando elas vendem é sinal que vai movimentar outros setores também, né? A parte de couro, esfeira lotada, muitos... Achei muito boliviano, muito mexicano, o pessoal que participa... O pessoal do Nordeste também vieram com bastante vontade de adquirir máquina nova e máquina diferente, procurando sempre uma inovação, certo? E falando em inovação, né? Temos a nossa querida colega e compartilhando nessa mesa maravilhosa. Conta um pouquinho da gente. Eu tô um pouco perdida com os nomes dela. Fátima Juncker, mas ela quer ser chamada de Fátima Juncker Cardoso, né? Aham! Gostei! Da parte de ferramentas, isso? Fátima, você participou da feira também? Alguma coisa assim? Não, nós não participamos. Agora, nós vínhamos participando nessa feira numa sequência de vários anos e agora, nos últimos anos, não estamos participando por uma questão estratégica da empresa, né? Estamos, então, direcionados a outras feiras voltadas ao nosso segmento e, no momento, não estamos participando da FIMEC, mas sabemos... São seus clientes lá, né? Exatamente! Sabemos a importância dessa feira pro vale, não só pro vale, pra toda a região, né? Sim! É uma feira extremamente conhecida, tivemos resultados muito importantes enquanto estivemos participando e hoje ainda, evidentemente, continuamos prestigiando e participando, porque temos clientes lá, temos várias empresas que nós trabalhamos, que se movimentam lá dentro. Inclusive eu, inclusive eu sou cliente deles ali, aliás, assim, olha, a gente sempre é muito bem atendida e muito bem recebido, né? Então, agora aqui temos a Fátima, Fátima Diniz, psicóloga. É, eu sou a Lu Diniz. Lu Diniz. É quase a Fátima. É quase a Fátima, é, é, brincadeira. A Lu Diniz, desculpa, desculpa, gente, é muita mulher que eu não conhecia ainda, algumas eu conheço de vista, a Audrey eu conheço mais tempo, mas, assim, eu trabalho na Rádio ABC também, né, querida? Sim, eu faço um programa nas quintas-feiras com o meu querido amigo Rodrigo, tenho o prazer de fazer o programa Fatos e Opiniões e tô muito feliz de estar aqui, né? E fiquei sabendo que essa semana toda o programa da Estação Hamburgo só de mulheres, né? Eu acho que a semana que vem vão colocar só homens, porque eles não podem mais ouvir. É, é verdade. E fico muito feliz e lhes longeada cada vez que sou convidada pra sentar aqui nessa bancada. Que coisa boa, né? A melhor bancada, ah, sempre lembrando, conforme o nosso amigo Pablo, Canizio Rodenbusch, Felipe, que a melhor bancada da Estação é a de sexta. É, essa aí eu ouvi muito, eu tava em férias e me colocaram, imagina que coisa horrível eu ter que representar essa mulher linda aqui, né? Não, eu fiquei apavorada. Que isso? Mas, enfim, aí vinha na sexta e todo mundo dizia, é o melhor dia pra mim, é o melhor dia pra mim. A apresentadora aqui tá toda perdida, né? Com vários dias de FIMEC já, cansada, assim, ainda confundi o nome da mulherada. Mas agora eu acerto aqui, ó. Audrey, como é que você vai ser chamada agora? Audrey Dai? É, o nosso nome é... Audrey Dai, né? Isso aí. É que eu conheço a Audrey há muito tempo. A Audrey é cineasta, né, Audrey? E tem um monte de novidades. Boa noite, querida. Hoje tem. Não sei se em 15 minutos, Joyce, eu vou conseguir expor tudo, mas boa noite a todos. De novo aqui na Vale TV, obrigada, Joyce, pelo convite. Imagina. E, realmente, eu acho que eu só vim nas sextas, né, Rodrigão? Entende? É isso aí, é o melhor programa. E hoje, sim, eu vim trazer várias novidades aí da segunda edição audiovisual Novo Hamburgo, etapa 2018, que vem aí finalizando esses eventos todos que nós temos, mas fica no decorrer, né, Joyce? Com certeza, mas eu sei que tu tem novidades. Seguimos aí. Tu tem novidades enormes. Já vou contar pra todo mundo. Então, tá bom, certo. E agora temos mais uma psicóloga, não é? Andrea. Andrea, essa aí é simples nome, Andrea Reis. Andrea, sim, pode ser? Sim, pode ser. Então, tá. E tu é psicóloga onde, Andrea? Como é que é? Conta um pouquinho de ti, de onde é que tu fica, o que tu faz com essa... Boa noite, obrigada pela oportunidade de aqui estar, né? Eu faço parte do Núcleo de Atendimento Psicológico aqui de Novo Hamburgo, do NAP. Eu acho que alguns conhecem, da Frederico Link. E a gente vem fazendo um trabalho há sete anos, né, dentro da psicologia. E há um tempo atrás a gente vem buscando fazer algo diferenciado. E dentro desse algo diferenciado é poder falar da psicologia com humor. Então, eu desenvolvo uma personagem chamada Jurema, que ela traz as questões que envolvem a psicologia com humor. Em outra oportunidade, de repente, ela pode vir, a Jurema, hoje é só a Andrea. É, não, mas tem que fazer a Jurema pra gente. Sabe que eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito espontânea, o pessoal disse assim, que vocês vão se arrepender de ter me convidado. Mas eu tenho em casa um aplique bem comprido de cabelo, que o nome dele é Jurema. Olha aí, ó, viu? Tu sabe por que que é Jurema? É sério. Antigamente existia uma marca de perucas chamada Jurema. Isso. Tu lembra? Muito antigamente, assim. E aí eu acabei ficando com o apelido de Jurema, tal e tal, e eu acabei guardando o cabelo. Olha, pode servir, porque a Jurema tem rolo, né? Então, de repente... É isso aí, tá lá guardado. Porque agora meu cabelo já cresceu, né? Então eu tenho a Jurema lá guardada. Então tá, gente, é o seguinte. É a Semana da Mulher. E eu acho importante, assim, falar de alguns exemplos. E depois eu até quero ver se o Pedro... Pedro tem uma imagem aí, né, Pedro? Uma imagem, um videozinho. Eu queria passar esse videozinho aí, porque depois eu vou perguntar pra vocês uma pessoa referência, uma mulher referência. Que foi de importância, ou que vocês achem que deu alguma... O crescimento na vida de vocês, por algum exemplo, alguma coisa, tá? E eu tenho uma menina de 23 anos. Pedro consegue colocar pra gente? Vamos rodar aí? Reparem a carinha dela. E botando num avião. Olha, eu não vou perguntar bem. A consequência, a gente tem uma foto que a gente fez ver. A responsabilidade do domínio é de 22 anos. A gente fez aniversário ontem, o Dia da Mulher. Então, é importante valorizar esses jovens que vêm vindo, né? Tem a fotinho também ali, Pedro? Porque eu quis mostrar o equipamento de... Que é possível, né? Uma menina tão... Parece impossível uma menina tão nova. Um menino também, né? Mas é uma pessoa nova, com garra. Olha o tamanho. O jeitinho dela. Tem mais alguma? Tem só essa dali, né? É? Tem mais... Tá, eu acho que não sei se tem mais uma ali. Mas assim, ó, dá pra ver ali, ó. Olha a complexidade, o tamanho de um piloto e o tamanho dela, que também já tá quase sendo piloto, né? Ela pilota sozinha já um avião de pequeno porte. Eu acho que são aviões de cinco lugares também. E tá se preparando pra ser uma piloto. Ela é de distância velha. Mora em São Paulo pra estudar. Então, isso assim, ó. E se eu não me engano, são 22 pilotos que fazem parte, hoje, no Brasil. Do que ela pretende que é ser uma piloto de avião grande. Como a gente fala. Eu não sei como se diz nessa área ali, mas tipo, os aviões da TAN, da Azul, assim, tal e tal. Então, é difícil. Eu nunca vi, pelo menos, uma piloto quando peguei algum voo. E olha que eu já peguei algum voo, né? É porque é uma profissão muito masculina, né? É muito masculina. Então, até eles têm... Por enquanto, né? Tem até leis diferentes ainda pra mulher. Tipo, a mulher tá grávida, ela não tem os mesmos direitos que nós já temos. Então, ela conquista o que tem poucas mulheres ainda, né? Eu acho que o próprio movimento, né? Todo esse movimento que tá sendo feito em relação à mulher, ou a valorização da mulher, não começa à tarde, não é desde cedo, né? Ela é uma adolescente que tá buscando. E o adolescente tá sempre buscando o futuro, né? O que ele quer pra vida dele. Esse é um exemplo dela, né? Tá indo atrás, arriscando, independente do que pode pensar, né? Mas você acha que isso é da criação ou é dela mesma? Tu quer uma psicóloga, outra psicóloga aqui. Isso é a criação, né? Olha, eu acho que a colega pode me ajudar a complementar, mas eu acho que é um conjunto de coisas, né? É um conjunto. Às vezes a própria pessoa já vem com esse ímpeto. E eu acho que em questão social tá muito forte esse incentivo pra que eles vão em busca do que eles querem, né? Mas e também eu acho que a facilidade, as mídias e tudo isso também facilita muito hoje o acesso à informação que talvez na nossa época a gente não tinha esse acesso. E hoje tá mais fácil, entendeu? Inclusive, baixando o custo de coisas muito inacessíveis há 20 anos ou 30 anos atrás, não é? Acho que o medo, né? As coisas... Muito... O medo não se tem mais. Uma vez você tinha muito medo, né? De meter a cara aí, né? E eu acho que também a gente tá fazendo aquele... A gente resgatou muitas coisas nesses anos. Nesses últimos 20 anos a gente ocupou espaços, a gente lutou por essa igualdade. Que ela, né? Na psicologia nunca vai ser igual porque não é igual. Mas é uma igualdade de direitos. Não é uma igualdade de ser o homem ou ser mulher. Não é uma igualdade de direitos. Eu gostei disso que tu falou, eu sempre digo, a gente não quer ser igual ao homem, não quer ocupar o espaço do homem. Eu acho que nós nos complementamos justamente por essa diferença, né? A única coisa que a gente quer é pelo menos ganhar um salário igual ao do homem, né? É. E vamos começar por aí, né? Eu quero que o meu lave louça um pouco mais e eu também quero que ele arrume a cama de manhã cedo, porque isso aí é câncer fazer sozinha, né? Não, mas ele ajuda, né? Ouve, Mátia. E as pessoas hoje estão mais decididas. Eu já não quero deixar isso só no campo feminino, assim como nós temos esse exemplo lindo dessa menina, mas eu vejo que as pessoas hoje estão mais decididas. Os nossos jovens hoje tomam mais decisões do que nós. Ela está desbravando uma profissão pra elas. Eu não gosto muito dessa questão, assim, de dividir muito entre o que mulher faz, o que o homem faz, porque eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma um pouquinho mais ampla, né? É que nós podemos fazer mais. Exatamente, porque tirar um pouco essa questão da vitimidade, a gente sabe que existe uma questão toda social envolvida nisso e nós temos pessoas aqui que podem falar melhor sobre isso, mas a gente também tem que olhar os exemplos positivos. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente olhar o que está acontecendo de positivo, né? Eu acho isso que... E como mãe, imagina o coração de uma mãe ver uma menina dessa dentro de um avião, quantas vezes, né? Apesar de dizerem que o avião é o mesmo como são com tranquilidade, é o mais seguro que tem e tal e tal, mas como mãe, vocês não ficariam assim? Imagina, tu tem que voar no meio das nuvens. É que, na verdade, hoje em dia, eu acho que em avião e no mar e por terra, a gente não está seguro em nenhum lugar. Eu ia comentar justamente isso. Eu ia comentar justamente isso. Hoje, no momento em que o teu filho sai de dentro de casa, tu já está com apreensão, né? Então, claro que é uma situação assim, porque é uma coisa um pouco mais ousada, mas se ele sai de dentro da tua casa hoje, tu já está imaginando isso aqui. Mas eu tenho medo. Meu Deus, né? Por que que ela não fica? Se tu tivesse dentro de carro, tu tem uma chance de botar um gesso e fazer tivesse dentro de avião, não sobra nem a chapinha. Não pode, talvez, talvez, tu pegou aquela partezinha do avião, joia, entendeu? Que caiu, ficou na asa boiando. Eu olhei muito. Agora só pensa para eu cair lá no Titanic, entendeu? Vai estar congelado. Isso é pensamento positivo. Ela pensa grande, se der uma chance e um milhão é uma chance, temos uma chance. É, pode ser. Tá certo, tá certo. Então, é o seguinte, eu botei até, não sei se eu falei o nome dela ali, porque eu falei tanto ali, o nome dela é Mirella Zambelli. E esse é o meu exemplo de mulher que eu conheço, que é guerreira, que como falei, ela está no meio masculino e ela está conseguindo levar com ela outras meninas que também têm essa, e o interessante é que ela tem um porte pequenininho, ela é pequena, uma menina que não tem 1,60m e ela se mete no meio daqueles baita homens assim e eu sou guerreira e eu vou embora assim, olha, então a Mirella é o meu exemplo de mulher. Vocês têm exemplos de mulher aí também? A minha avó. A tua avó, por quê? A Lúcia Daut, é a Lúcia Daut, falecida. O que que a gente marcou? É uma mulher que, às vezes, a gente sempre escutou aquilo, que eu não sei a que ponto, né, porque ninguém está atrás de ninguém, mas a gente sempre escutou na nossa época, a verdade, mulheres guerreiras, que atrás de um homem está uma grande mulher. Eu não sei até que ponto. Eu gosto de dizer ao lado. Ao lado, exatamente, era o que eu ia dizer, né, ao lado. Então, na verdade, a minha avó era uma geisha, né, e assim, os valores que ela me incutiu na minha vida, é difícil hoje em dia, a gente está vendo toda uma desvalorização e uma perda de valores, entendeu? A gente está resgatando o nosso espaço, é diferente, mas a gente vê perda de valores na sociedade, valores importantes que se estão perdendo. E pelo avanço mesmo, entendeu? Uma coisa destrói a outra. Você avança num ponto, talvez, mais tecnológico, você destrói outras coisas. Você não vive mais sem o WhatsApp, então é importantíssimo, mas você não olha mais no olho, né, não tem aquele diálogo, não sente a vibração, tudo já é legal. A gente precisa disso, acelera o processo. O mundo mudou, né? Mas o mundo, é, exatamente, e a gente perde coisas com a própria evolução. Então, a minha avó, ela, existe uns valores, como mulher, ela sempre esteve ao lado, né, ou atrás do meu avô, esperando, né, espera sem protestar. Uma mulher que nunca criticou nada. Eu nunca entendi isso, entendi. Ela nunca, tudo estava bom, se tudo estava bom. E se Deus queria, tudo estava bom. Então, e era um dos valores, entende, no aspecto humano, que hoje é difícil ver nas pessoas. É que era para ela sobreviver naquela época. Então, para mim, ela é uma grande mulher, um exemplo de vida. E uma pessoa que quando, às vezes, as mulheres caímos como ave fênix e nos levantamos, né? É mãe do pai? Entendeu? É mãe da mãe. Mãe da mãe. Grande pessoa, dona Magna. É, parece, eu estava pensando, enquanto, desde o início que tu começou a falar nisso, eu fiquei pensando, né, quem seria, e aí você clichê de dizer que foi a mãe, né? É que você fala, a mãe é base. Não adianta, é, é porque o exemplo, né, quando tu chega num momento da tua vida que as pessoas dizem assim, nossa, como tu é parecida com a tua mãe, se tu sente orgulho disso, é porque ela representou alguma coisa para ti, né? Então, eu não preciso buscar numa pessoa famosa, não preciso, mas sim na dona Leila, né? Dona Leila. Que eu sempre tive, na época, a abertura para falar tudo o que eu sentia, e ela estava aberta a ouvir tudo a respeito da minha vida, das coisas que eu fazia. Eu digo que eu sou psicóloga por causa dela, porque quando eu nasci, eu já estava decidindo que ia ser psicóloga aprendendo com ela, né? Eu até vou contar o fato rapidinho. Quando eu nasci, a minha mãe estava para ter o parto e tudo, e disseram para ela assim, olha, tu cuida, que tem uma enfermeira, a dona Ema, uma alemã grande, assim, que ela não é muito delicada para lidar com isso, isso não foi aqui, isso foi lá em Caxias do Sul, Ana Rec, mais precisamente. Isso tu cuida porque essa ali, ela é muito grossa, o jeito dela tratar, tá. E minha mãe foi lá com as dores, entrou no quarto, quem estava lá? Comecei o nome. E aí ela disse, Ema. Daí ela disse assim, nossa, graças a Deus que é a senhora, porque a senhora disse que é a mais delicada, a enfermeira mais dedicada e amorosa que tem nesse hospital. Uma psicóloga nata, né? Ela já soube lidar com a enfermeira, e ela foi muito bem tratada. Então eu digo que ela é o meu exemplo, porque ali eu já comecei a decidir que eu queria algo nesse ser psicóloga, né? Para saber lidar com as pessoas. É, tem que lidar com pessoas, né? E também não é, Fátima, isso aí é uma coisa do empresário. Hoje não é empresário porque tu sabe lidar com pessoas. E pessoas difíceis, aquelas que te dizem não, que são as melhores, né? Exatamente. E que te desafia, né? Porque na verdade hoje, a gente sente a necessidade do desafio, né? É verdade, os que te dizem não são as melhores, assim. Exatamente. E se eles estavam puxando para a empresa, que vai indo, e vai indo, são mais duas horas. Mas eu acho que todas as profissões têm os seus desafios, os seus encantos, né? Então eu já ia dizer assim, agora eu não vou mais vender para você se você quiser. Duas horas depois estava com o pedido na mesa. Porque tem pessoas que têm que dizer não. Porque aquela coisa irrita e chega a um ponto que depois dos 40 eu aprendo a dizer. A palavra que eu mais digo é não. E funciona? Eu tinha medo de dizer não, aprendi a dizer não. Aprendi a dizer não com Álvaro Flores. Tem que fazer uma conversa de peso com ele, eu vou sugerir também. Psicologia reversa, se chama isso. Psicologia reversa? Isso quer dizer que eu estou ficando velha? O oposto. Não, não. Psicologia reversa quando tu diz o oposto para conseguir aquela outra. Se tu diz não para conseguir um sim. Impensiona. Sim. Tu pega aqueles alemão teimosos, ele para cima. Não é Felipe Kuhn? Pega aqueles meses teimosinhos ali para cima. Não, ele não é teimoso, ele é alemão. E aí esses gostam de te dizer não. E aí tu diz não também. E quem é mais teimoso é o que temo com o alemão. Aí vem aquela briga. Acaba vencendo, né? E o teu exemplo que tu estava falando? Bom, eu sou meio abusada, assim, né? Eu vou dar dois exemplos, assim, de mulheres que marcaram a minha vida e vão continuar marcando para sempre. Um deles é a minha avó, como você. A minha avó me ensinou a base da minha vida. A minha avó se chamava Francisca, ela já é falecida, infelizmente. Mas ela me deu a base da minha vida, né? Ela me ensinou valores que eu trago até hoje e eu gostaria muito, muitas vezes, me pego pensando nela e eu gostaria muito que ela participasse da minha vida. E a outra pessoa que eu quero homenagear também e que eu quero, que eu tenho como uma mulher que eu admiro é a minha filha. Porque esta veio para me ensinar o oposto das coisas, né? Tudo que eu acreditava, tudo que para mim era sim e não, passou a ser talvez, né? Isso é uma... Outro dia eu estava participando de uma palestra e me perguntaram qual é a palavra que eu levo para a minha vida. Eu disse, olha, ultimamente não, de muitos anos para cá, o talvez é uma palavra que se faz presente na minha vida sempre. A gente aprende que o talvez não é ruim. Então é isso, eu só quero deixar, então a minha filha se chama Eduarda, ela está com 19 anos hoje. Ela está nos assistindo? Com certeza, eu espero que sim, né? Olha, olha... Afinal de contas, eu estou aqui homenageando ela, né? Filha ali, ó, filha liga a TV aí, né? E tu, meu amor, te deixei por último de propósito, que tu tem carinha de quem vai falar um exemplo bom para nós também. Não, assim, ó, com certeza a mãe, já foi falado, né? Eu não posso falar da minha porque eu choro. A minha filha, que falei até ontem na rádio. Então como eu já homenageei elas ontem na rádio, hoje eu vou pegar uma pessoa, uma pessoa muito querida para mim, e que ontem recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, a Iris Foscarini. Eu gostaria de parabenizar ela pelo trabalho que ela faz, voluntário. Eu admiro muito as pessoas que fazem trabalho voluntário. E ela é uma pessoa que realmente eu admiro bastante e queria dar os parabéns para ela, né? Dia da Mulher ontem, e ela foi homenageada na Câmara de Vereadores. Ela é ela, e mais outras que eu não sei o nome, por isso que eu não vou citar, né? Cada vereador indicou uma mulher. E, enfim, Iris, um beijo, e sou tua fã que tu sabe, né? Certo. Então tá, gente, assim, exemplos não faltam, um beijo para a Iris. Eu até nem sei quem é que está assistindo a gente, se alguém tiver alguma coisa dando uma legenda celular, vem mandar beijo para o pessoal ali. Eu tenho o Alessilva que está assistindo a gente pelo aplicativo lá de Nova York. Ele sempre está... que chique, a gente está com um público chique. Eu tenho que mandar também um abraço aqui, gente, antes que dê... Eu tenho que dar um espaço para a Audrey aqui, para o Valmor Silva, que está nos assistindo também, para o Canísio, para o Rodem Buche. Falei do Felipe que está com a gente também, porque ele faz parte da bancada, né? E ele não olhou o aplicativo hoje, eu tirei uma foto dele aqui na TV, depois eu vou mostrar. E Audrey, eu quero assim, ó, como a gente tem o nosso intervalo agora, eu vou te pedir o ponto final, porque a gente vai ter uma breve troca, vamos trazer uma professora que está lançando um livro, esse livrinho aqui, ó, mas a gente vai falar sobre ele depois. Isso aí. É isso aí. Gente, então, a gente volta aqui de novo, né, Joyce? Porque tem que falar mais coisas. Pois é. E temos aí a segunda parte da segunda edição, Audiovisual Novo Hamburgo, 2017, que finaliza agora, dia 25 de março, com a vinda do Fernando Spinner, da Argentina, ele vai trazer o filme Abalay, El Hombre Simido, que foi para o Oscar em 2012, representando a Argentina. E entre os apoiadores dessa segunda etapa, está Petrolongo, está CVC, Swan Tower, Image Maker, Lu Freitas e Fabiano Winter, Paranoia, que nos apoiou desde o começo, Fernandinho. Vai ser na Casa Sheffield, também a Colográfica, a Inap, a Vale TV, que sempre está aqui nos assistindo e apoiando, a Ole Mexicano, exatamente, a Fundação Sheffield, né, onde a gente abriu e agora a gente finaliza o evento, que vai ser no domingo, dia 25, em homenagem também contra a discriminação, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, e vamos ter também uma surpresinha lá que vai aparecer, que eu não vou contar, porque eu espero todos lá. Ai, conta, pelo amor de Deus, não podia ter falado isso. Gente, antes de tudo isso, eu... Uma bancada cheia de mulher, eu não vou contar pra vocês. Ah, não faz isso, imagina. Dá uma faquinha de serra, quero cortar os putos. Cinco mulheres, e tu vem me dizer uma coisa dessas. Pois é, mas antes eu quero deixar uma surpresinha, antes desse, fechando meu ponto final, aqui que eu quero abrir uma discussão. Isso é edição audiovisual. É surpresa? Não. É assim, ó, tá agora acontecendo, termina amanhã, o workshop de linguagem audiovisual, que é, todo mundo sabe, já foi falado aqui, e pra quem tá nos assistindo agora, a edição audiovisual Novo Hamburgo foi financiada pelo Focultura, através dos editais, né, que se desenvolve aqui na cidade. Então, tem o workshop de linguagem audiovisual pra principiantes, que tá acontecendo amanhã, a segunda etapa, pode só chegar lá no Centro de Cultura, terceiro andar, sala 31. E, dia 17, no Albano Hearts, pedagogia fílmica pra professoras, vai entrar uma guarda, entendeu? Toda a rede de ensino, educadores, como ferramentas de levar o cinema dentro da sala de aula. Eu acho importante, é uma lei, e eu acho que quanto mais a gente também passar ferramentas, como cineastas, passar as ferramentas pras professoras. Não é pedagogia, sino que ferramentas dentro do cinema. Gente, a gente volta aí, né? Certo. Mais adiante pra falar só do evento, que vai acontecer no dia 25, então, agradeço aqui a Joyce. E tu não vai mandar um beijo pro Werner, que ele tá te assistindo? Ele está me assistindo. Sim, eu falei. Werner, nós temos que nos ver. Estou esperando que você termine a novela pra gente conversar. Tá quase terminando já, né? Aham. Então tá, eu acho que agora é a hora do intervalo, isso aí? Sim. Beijo a todos. E eu tenho que chamar o nosso patrocinador ainda, a Peperoni, que é a melhor pizza e o melhor hambúrguer da cidade. Eu gosto, pelo menos, eu gosto das batatas russas. Vai ter pizza, então? Luciano, tá assim, eu não sei se nesse programa, porque o negócio é ao vivo, ele tem que pegar e chamar, ele vem rapidinho. Ah, mas o Chope também lá, é maravilhoso. E tem a caipirinha com participação. É, pode trazer também. Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas a gente não consegue essa ordem pra liberar pizza? Ah, liberar aqui não, mas a gente pode, pra lá, tentar ver se a gente consegue. Mas aí, na próxima vez, a gente pode trazer também, né? É que fica feio, assim, com a mulher. Eu pensei, vou trazer alguma coisa pra comer. Comendo, né? Aí, tu imagina aquela picanha lá na boca, eu vou, nem pensar, né? Mas beber a gente pode. Ah, e tem fechaduras também, que só não serve pra fechar a boca, porque a gente tem que emagrecer. Eu falo de fechadura e depois eu vou falar de... Aí, agora eu fiquei deprimida. Sim, eu lembrei de fechar a boca. Eu falei de pizza e agora fecha a boca. O Look Fair Fechaduras também é nosso patrocinador, com mais segurança na sua casa. É isso aí, Rodrigão? Certo, vamos chamar o comercial aí, gente. Daqui a pouco tem mais. O Look Fair Fechaduras também é nosso patrocinador, com mais segurança na sua casa.